É verdade que cães e gatos nunca foram melhores amigos. Uma vez que esses dois animais se encontram, as coisas podem ficar feias. Às vezes, os gatos colocam os cães pra correr. Porém, na maioria das vezes, é o cachorro que corre atrás do gato. Mas essa realidade muda, quando na verdade, o gato é um leopardo. Os leopardos e os gatos domésticos pertencem a uma mesma família, os felinos. Eles apresentam garras longas e encurvadas, olfato e audição aguçados e capacidade de visão noturna ampliadas. Além de características bem específicas e adaptadas a saltos e escaladas. É aí que os cãezinhos se perdem quando dão de caras com um leopardo selvagem. Neste vídeo, você verá ataques de leopardos em cães, gravados por câmeras. Até mesmo o Dogo Argentino não escapa das garras desse predador. Para os amantes de Dogo Argentino, aqui vai uma verdade. Um Dogo Argentino macho adulto não seria capaz de matar um leopardo adulto em seu auge. A não ser que haja a intervenção de caçadores. Um leopardo fará bom uso de suas garras afiadas como navalha para destripar o Dogo, quem invente dele atacar. E para quem ainda não sabe, esse cachorro que mencionei se trata de uma raça agressiva, que foi desenvolvida principalmente para a rinha de cães e também para fins de caça grossa, tendo como alvo já valis e onças pardas. É um cão de notável robustez, tendo um crânio grande, maior que a do Pitbull, com músculos avantajados. Típico de um cão que segura um javale por um bom tempo, até que seu dono chegue. Mas estamos falando de um leopardo, um gato grande e acostumado a matar para sobreviver, e armado com dentes altamente letais, além de ser inteligente para saber em que parte do corpo desferir sua mordida. É isso que acontece se um Dogo argentino cruzar o caminho desse gato. Essas imagens revelam a brutal agressividade de um leopardo, ao exibir para as pessoas que o observam, o corpo de um Dogo argentino morto. O cão usava coleira e uma proteção de tórax. Provavelmente foi colocado para lutar, mas não obteve vitória. E aí? A Fuga do Cãozinho Como dissemos no início do vídeo, na maioria das vezes, o gato sempre fugirá quando um cachorro aparecer. Mas não neste vídeo. Dá uma olhada no tamanho desse gatinho. É, meu amigo. O cachorro dormia tranquilamente, enquanto algumas pessoas numa casa assistiam TV em uma noite calma e pacífica. Até o cão se levantar rapidamente com um rabo entre as pernas e sair correndo. Imagina o susto daquela família batendo a porta com força. Por essa, eles não esperavam. Neste outro vídeo, o leopardo nos mostra que ele não está nem aí se o cachorro é grande, se tem a mordida forte ou não, ou se é um cangal turco. Simplesmente o felino é visto arrastando um cachorro praticamente do seu tamanho para matá-lo. O cão foi pego de surpresa com uma mordida na garganta e não conseguiu mais se soltar dessa fera. E aí, o que você acha? A presa em comum. Na África do Sul, um grupo de guias de safari encontraram um leopardo com uma certa presa em cima da árvore. E ao se aproximarem mais um pouco, notaram que na verdade era um cachorro. O leopardo, conhecido como um cíndale, pegou o cãozinho que tinha a doença da raiva. E nem por isso o cachorro venceu o leopardo. Depois disso, o felino precisou ser observado no Centro de Reabilitação de Vida Selvagem. Já neste vídeo, o leopardo foi mais decente e carregou um cachorro de sua casa sem que ninguém percebesse, a não ser a câmera de segurança. Em um ambiente em que a disponibilidade de presas na floresta é escassa devido à interferência humana, os leopardos se veem na necessidade de procurar comida em outros lugares. E nas cidades não é uma má escolha, afinal de contas, lá tem presas. E nesse vídeo mostra exatamente isso, o momento em que o leopardo adentrou a residência e abocanhou o cachorro. A câmera flagrou tudo. No outro dia, o homem percebe que algo de errado não está certo. Este último vídeo é assustador. Um leopardo matou o cachorro da família. E quando notou que estava sendo observado, partiu para cima. Imagina só você acordar de madrugada, sendo observado desse jeito por um leopardo. Assustador, não acha? Bom, o felino vai embora levando consigo o dog. E aí, gostou do vídeo? Compartilhe nas suas redes sociais. Não esquece do like e de se inscrever no canal. Obrigado por assistir. E aí, gostou do vídeo? 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 E aí, gostou do vídeo?